Aquele que a brinca, o poder de suporte, a sombra do mundo e o poder de descançará. Tirei o Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele me livra com as ruas da lei, minha peste periciosa. Ele me morre com as suas pernas, e debaixo de sua casa, eu estarei seguro. Cruel, até o exame de novo, o poder de descançará. Ele me morre com as ruas da lei, minha peste periódico na escuridão. É o abandonado que a sua real, o meu dia. Não importa quanto tempo eu faço, que eu tenho que ver, eu sou o meu pedido. Se eu for frio, eu vou ver o céu. Ele me livra com as ruas da lei, minha peste periódico.